E aí, Max, vamos dar uma voltinha? Ah, vou te falar. Eu adoro isso. Não quero ir pro veterinário! Veterinário? Não! Não, 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 não! Você me enganou! É sua primeira vez? Hã? É... Ah, relaxa. O Dr. Francis é o melhor veterinário que existe. Você vai adorar. É especialista em distúrbio de comportamento. Mas eu não tenho distúrbio de comportamento. Eu... É, eu também não. A minha humana é que é maluca. Um dia, eu trouxe um passarinho morto e ela jogou fora. O rato morto também foi parar no lixo. Eu faço de tudo pra te agradar, mulher! Então tá. Corro! 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 E aí? Eu não vou pra lugar nenhum. Nenhum! Meu dono sempre diz, você é um cachorro legal e eu me sinto um cachorro legal. Mas e se eu não for um cachorro legal? E se eu não for um cachorro legal? Somos incendiárias! Isso foi estranho. Ah, filhota, você ainda não viu nada. Não, 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 não